E a violência não para em Arasatuba. Os bandidos estão, pessoal, cada vez, olha, cada vez mais ousados e violentos durante as ações. E um comerciante se salvou por muito pouco depois de um assalto à lanchonete dele. E quem tem as informações ao vivo pra gente é a Michelle Bacelar, que já tá aqui comigo. Tudo bem, Michelle? Bom dia. Tudo bem, Casa Grande. Bom dia pra você. Bom dia pra você que está assistindo ao SBT Interior. Olha só, a vítima de 47 anos é dona de um trailer de lanches que fica aqui no bairro Jardim TV, na zona norte da cidade. Ela estava sozinha em frente ao estabelecimento por volta das 7h30 da noite de ontem, quando um homem chegou usando um capacete, sacou uma arma e anunciou o assalto. A todo momento, Casa Grande, ele pedia que a vítima entregasse dinheiro e o celular. A vítima entregou o celular, mas disse que não tinha dinheiro. E nesse momento, ela aproveitou aí que o bandido estava distraído e conseguiu se esconder dentro do trailer de lanches. Mas o suspeito, não satisfeito, antes de ir embora em uma moto, acabou atirando três vezes contra a vítima, que escapou por pouco dos disparos, Casa Grande. Este caso agora faz parte de um inquérito da Polícia Civil, que está investigando o caso. E até o momento, nenhum suspeito foi preso, Casa Grande. Tá certo, Michelle. A bandidade é muito cara de pau, né? Essa que é a grande verdade. Eles aí não fazem, não tem mais distinção do porte do estabelecimento comercial. Eles observam uma oportunidade e vão pra cima, né? Numa dessas acontece uma fatalidade ainda maior e com certeza, ao invés de ser um assalto, a gente fala, né? Bens materiais a gente recupera. Trabalha de novo, se dedica ainda mais no dinheiro que é levado, tudo bem. O problema é se a vida de uma pessoa é colocada em risco e acaba sendo aí morta pelos bandidos. Aí não tem volta aí, o estrago tá feito. Michelle, obrigado pela participação. Um bom dia pra você, um bom trabalho.